Quem faz exercícios físicos regularmente tem menos chances de desenvolver doenças crônicas, como diabetes e também problemas cardiovasculares. E dentro dos hospitais, as atividades físicas também têm espaço e são muito utilizadas na reabilitação de pacientes. Eles são responsáveis por nos orientar na prática de exercícios nas academias, clubes e parques. E o uso de todo esse conhecimento pode ir muito além. Os profissionais de educação física têm formação para atuar na linha de frente dentro dos hospitais e são um reforço importante em momentos como este da pandemia da Covid-19. Uma resolução publicada no Diário Oficial definiu como os educadores físicos podem trabalhar dentro dos hospitais, desde atenção básica até casos mais complexos. Qualifica a atuação dos profissionais, define qual tipo de atividade que ele pode desenvolver, tanto no âmbito da atenção primária, atenção básica, bem como dentro dos hospitais. Com a resolução, ficou definido que os profissionais de educação física podem usar as atividades físicas na prevenção, reabilitação e tratamento de saúde. Os profissionais podem também aplicar e avaliar exames e dar orientações físicas sobre o exercício mais indicado para cada situação. Lidiane Gomes é educadora física e trabalha no Hospital Universitário de Brasília. Atende idosos e pessoas em tratamento de câncer. Para ela, com a resolução, quem mais ganha é o paciente. Esses pacientes, eles passam pelos médicos, por toda aquela equipe multiprofissional e da fisioterapia, eles são encaminhados para mim, né, que sou a profissional de educação física do hospital, para poder despertar nesses pacientes, dar a constância da importância do exercício, para que eles façam esse exercício físico regularmente, estando fora do hospital. Então, vamos lá.